Outras ferramentas que eu utilizo são também os florais da lua. Utilizo em consulta e utilizo também nos círculos de mulheres. E estes florais da lua servem para vir equilibrar a parte emocional que trouxe a doença física ao corpo, principalmente do foro ginecológico. Os círculos de mulheres ocorrem em todas as lua novas, que remetem um pouco às perdidas tendas vermelhas que existiam outrora, onde as mulheres voltam a perceber que são cíclicas, estão conectadas com o todo também do universo. E temos também formas alternativas de pensos menstruais, copos menstruais, como utilizar aqui esta partilha, um espaço aberto de partilha sem tabus para uma série de questões da mulher. Espero que gostem.